Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Oh minha linda Cinderela Olá a todos, eu sou o Claudio Lopes e eu estou aqui para falar de mais uma Estourada E de novo com ele Ele é o smoke van, sou o imperador Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora mais um vídeo exclusivo É verdade quando o artista está estourado, tudo que ele canta vira sucesso Ou transforma-se em sucesso, né? Até se o cara cantar, o artista cantar, atirei o pau no gato É o caso que está acontecendo com Elias Monkibel É o cara, é o bola da vez Depois de estourar o carpinteiro, o maranhense juntamente com o influenciador Orlandinho Aquele, esse aí, da dancinha Estão puxando números astronômicos com a música Linda Bela De Caio Costa e Keliton Freitas Essa música tinha bons números e diversas regravações Eu peguei uma lista aqui Que já tinham gravado essa música antes de 2021 E o que tinha acontecido? Não muita coisa, mas só foi ele botar a mão na música e veja o que aconteceu Com o autor Caio Costa já tinha dois vídeos Um na gravação do próprio DVD do Caio Que foi lá no Parque União, no Rio de Janeiro, em julho de 2018 E nesse mesmo ano ele lançou o clipe feito lá no Ceará Lá na Praia do Cumbuco Ele fez um clipe também lá E lançou essa música em 2018 Há também um vídeo do Caio Costa tocando violão Cantando essa música com o saudoso Paulinho Paixão Dá uma olhada aí Em 2018 o Henrique Juliano já chamou a atenção para essa música E eles cantaram Fizeram uma gravação lá e mostraram um pouco dessa música Já faz muito tempo que eu não sei o que amar A minha doce cinelela Mas o tapa recente veio com Raíssaia Rodada e Xande Avião Na live Cachaça Cabaré 3 E claro, mais recentemente também com a Marília Mendonça Que fez essa música em voz e violão Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ó minha linda cinderela Mas enfim, tudo isso A música se manteu ali num bom patamar Mas só foi Elias Munkbel Botar a mão nessa música e veja o que aconteceu Mais de 3 milhões em poucos dias Então curte aí, ó Elias Munkbel e Linda Bela Bom, aí pra você curtir a música Linda Bela Só tomando uma burguesa aqui, né Nossa parceira aqui do nosso canal Então, ó E deixa aí nos seus comentários O que você achou da música E se você quer ganhar um balde desse aqui, ó De burguesa com gin tônica E Guaraná Conte Cola É isso aí, ó Curte Siga-nos nas redes sociais Arroba Tonamídia Acesse o nosso portal Tonamídia.com.br Até logo E até mais ver E trabalho bonito, Tonamídia Salve, galera Reginaldo Sama Eu, Tonamídia E você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais E ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal E vem pro Tonamídia Porque o seu sucesso Começa aqui, ó Tonamídia 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 Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tonamídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse Tonamídia.com.br Tonamídia Tonamídia